Piotr. Nunca houve ciência, na verdade, era só narrativa, como já frisou com propriedade o Constantino. Nós estamos num momento em que você tem fumaça de queimada na Amazônia por 10 estados brasileiros. Não tem umidade vindo da Amazônia, tem fumaça vindo da Amazônia. E, de novo, eu vou voltar ao início de tudo isso aí. Eles criticavam o governo anterior, o número de queimadas é o maior, passando por vários governos, aliás, desde o primeiro governo Lula, neste momento, o governo conseguiu, lá atrás do Congresso, aliás, de uma forma muito, muito exagerada, uma emenda furateto, não destinou nenhum recurso, sabendo que, obviamente, você tem períodos de seca no Brasil, você teria fenômeno climático como tal do Laninha, essas coisas todas, e nem isso fez prever. Por quê? Porque o Ministério do Meio Ambiente não é técnico. A ministra não está preocupada com isso, ela não demonstra conhecimento para isso. É sempre a narrativa, ah, não sei o quê, e outra, sempre a culpa no governo anterior. Mas você está no governo. Nós estamos agora, nós estamos em 22 de agosto, é um ano e oito meses de governo. Sem contar que o próprio Lula disse que o governo dele começou logo depois da eleição, quando ele conseguiu a emenda furateto. Então, por que não planejou nada lá? Não tem nenhuma ferramenta. E a ministra está lá, comemorando o lançamento, não sei o quê, de ecológico. Tá, e a queimada na Amazônia? E a Amazônia queimando? E o Ribeirinho que vai ficar morrendo de fome agora porque está queimando a floresta? Cadê? Cadê? E de novo, ah, não pode isso, não pode aquilo, não pode abrir estrada na Amazônia, não pode pôr ferrogrão passando por reserva indígena, sendo que já tem uma estrada lá. Tá parado lá no Supremo Tribunal Federal, tal do ferrogrão, que poderia viabilizar e você traz desenvolvimento, inclusive renda, impostos para o governo ter, obviamente, para poder investir nessa questão toda. Não, nada. Não tem ideia. É um governo de ideias ruins ou sem ideia, não sei o que é pior, não tem nenhuma ideia ou tem ideia ruim. Mas o fato é que você tem o problema só aumentando. Mas, de novo, né, como disse o Constantino, cadê os artistas? Como é que chama aquela menina? Greta. Greta, a Greta, o menino lá, o DiCaprio. Cadê? Nada, essa gente não aparece. Não tem agora Canção pela Amazônia com Gilberto Gil, Caetano, aqueles artistas todos. Não tá queimando agora? O fogo de agora não queima? Claro que queima, tem fumaça no Brasil inteiro.